Será que isto está ajudando? Não sei, mas está engraçado. Para, para, para com isto! Vão procurar alguém do seu tamanho! Ah, agora está fácil para mim! Não! Tem duas aqui! E se eu escolher a errada, a Brandy pode até piorar! Vão ter que escolher cientificamente! Unidunidunite! Para, para, gente! Eu já estou ligado! Para! Ligações veementes são um sinal de que esta pi...